Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso ouve encontro, novamente aqui na RANS. E a todos que estiveram aí nos ajudando, ajudando a movimentar para trazer de volta a luz aqui, muito obrigado. Aos que estão presentes aqui. E sem enrolação, vamos começar com a nossa máxima poesia, que é o hino nacional brasileiro. Aí eu pergunto, olha só a bagunça. Marcel, sabe tocar o hino todo? Então a gente vai cantar no vocal, no som de flauta, pode ser? Vixe, vai ter que ser o tom que eu toque a vocês, né? Não, quando está em coro não tem problema. Beleza? Então vamos lá com um diferencial agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho